Olá, boa tarde você internauta, você que está ligado no Facebook do BocãoNews.com.br A gente já abre a tarde de entrevistas de hoje, desejando primeiro uma boa tarde a todos vocês que estão acompanhando a gente. Lembrando que as entrevistas acontecem sempre às terças, quartas e sextas-feiras, a partir das 2 horas da tarde aqui no Facebook do Bocão News. E hoje a gente recebe aqui o Leandro Estelitano, é isso? Isso, perfeito. Leandro, seja bem-vindo, a gente vai falar sobre o uso da maconha medicinal, para fins medicinais. Ele é da Associação para Pesquisa e Desenvolvimento da Cannabis Medicinal no Brasil. Isso? Perfeito. Seja bem-vindo mais uma vez. Brenda, hoje a gente tem também destaques do Bocão News e temos a Agenda Cultural, não é isso? Agenda Cultural, exatamente. E você que está em casa, aproveitando, pode comentar aqui no nosso Facebook, aí no campo de comentários, você pode mandar suas dúvidas, a gente vai falar sobre a associação, vai falar sobre o uso da maconha medicinal e qualquer dúvida que você tiver sobre o assunto, você pode mandar aqui no nosso Facebook e também pode nos seguir no Twitter e no Instagram, arroba Bocão News. Ok. Daqui a pouquinho a gente passa nas redes sociais para saber das perguntas de você que está em casa para o nosso entrevistado, mas vamos com essa entrevista aqui falando sobre tabu. A droga em si ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade atualmente, em parte da imprensa também. Isso ainda é muito restrito. Como é para vocês que trabalham no dia a dia com o uso medicinal de uma substância que ainda é considerada ilícita no Brasil? Vocês encontram ainda muitas dificuldades com relação a isso? A partir de um divisor de águas de quando isso começou a melhorar e até então, até os dias atuais? Ok. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de falar de um tema tão de cunho social e polêmico ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Primeiro eu queria diferenciar o seguinte, existe a parte do uso da cannabis recreativa, que esse existe ainda no Brasil, uma proibição, e o uso da cannabis medicinal, que esse aí já é regulamentado hoje pela Anvisa e hoje você já pode usar o óleo que é extraído da planta da cannabis para você tratar diversas efermidades. Então hoje a Anvisa já está regulamentado o uso do CBD e o do THC, só que essa regulamentação dela ainda não é uma regulamentação completa, porque você pode importar o produto e não pode produzir aqui de acordo com a lei. Mas pelo que a gente sabe, e a gente conhece o pessoal lá, a Anvisa já vai determinar os protocolos agora em dezembro, e isso a gente já vai ter conhecimento no primeiro semestre de 2018. Leandro, e essa importação, ela deve seguir alguns protocolos, né? Suponho que não seja assim, vou entrar na internet e vou comprar determinado produto porque eu estou fazendo determinado tratamento. Tem que passar por todo um protocolo burocrático através da Anvisa, não é isso? Isso. O primeiro passo é a pessoa ter o paciente, né? Ter um médico que receita e faça todo o relatório médico indicando... Qualquer médico sim, mas para você ter essa regulação completa, o médico tem que se inscrever no CFM, né? Sim. E pedir essa autorização para encher um questionário que é uma coisa simples para ele poder receitar o CBD, que é o canabidiol. Esse é o primeiro passo. O médico faz a receita, o relatório, daí encaminha para a Anvisa e hoje você tem que entrar com um aliminar, né? Para poder você solicitar a importação do produto. Então, digamos que nem a importação é liberada. Exato. Não. A importação agora, de acordo com determinadas duas ou três marcas, né? Que a Anvisa, como eu te falei, regulamentou, não totalmente, você agora já não pode mais... Você não precisa mais da parte do... Da justiça. Da justiça. Da justiça. Isso foi agora, tem três, quatro meses, né? Então, você não precisa da parte da justiça para você importar o produto. Que aí é o que acontece e não atinge a grande população, porque hoje para você importar um frasco do óleo, né? Que é chamado a extração da planta canábis, é uma média de R$ 1.200 a R$ 1.500 um frasco de 10 ml. Então, existe vários médicos, inclusive aqui em Salvador, que já prescreve, já atende alguns pacientes. No caso, o professor doutor Antônio Andrade, né? Que faz parte da nossa associação, é o guru, como ele chama o Papa, da Neurologia na Bahia e no Brasil. Então, a gente está bem respaldado com ele. Então, ele já faz esse tratamento, já prescreve para uma quantidade de pacientes, mas com isso que eu acabei de falar, né? Com um custo muito alto. E aí, o nosso propósito da canábis é justamente produzir essa planta, fazer o processo de extração e diminuir mais de 1.000% esse valor. Porque a gente já fez um estudo que hoje um frasco, a gente, quando começar a ter essa produção, vai sair em média R$ 150, R$ 200. Então, é uma diminuição muito grande e a gente pode atingir uma maior quantidade, até a população de baixa renda, no segmento que a gente vai focar, que é de epilepsia refratária, de difícil controle, né? Pessoas, crianças que ontem, no lançamento lá no Instituto de Neurologia, tinha muitos pais com crianças de diversas enfermidades, né? Mas como a gente vai focar, porque já tem um estudo científico na parte da epilepsia, então tinha crianças que tem, você tem a ideia, convulsões, 60, 80 convulsões diárias e com o começo do tratamento com o CBD, que é o canabidiol, elas passam a ter uma, duas e com o tempo somem essas crises epiléticas, né? E outra coisa importante, não só da diminuição da crise epilética, é que com o óleo CBD, ela desenvolve a parte cognitiva, né? Da criança ou de quem está usando, porque com esses remédios tradicionais, que não estou aqui dizendo que o CBD é milagroso, né? Ele tem que estar acompanhado com os outros remédios, né? Mas os outros remédios não têm a eficácia que tem o CBD. Então, nos outros remédios, ao contrário do CBD, a pessoa fica com a parte cognitiva parada, sem desenvolvimento, né? Uma vez eu assisti um documentário chamado Ilegal, não sei se você já assistiu esse documentário. Ele fala sobre isso, Rafa, sobre crianças que têm esse tipo de epilepsia e mostra as dificuldades das mães para importar o CBD para cá. E aí mostra o resultado delas usando remédios normais, antibióticos, né? E mostram a reação delas usando o extrato do CBD. E é uma coisa impressionante. É, de fato, o que ele falou é questão de uma, duas convulsões por dia, assim, quando elas começam o tratamento, sabe? Agora, qual a diferença, já que a gente está falando do canabidiol? Muita gente conhece o THC, né? Que é o tetra-hidrocannabinol e que talvez seja a substância mais conhecida quando se fala de maconha. Mas o THC também tem alguma finalidade medicinal ou só o CBD? Tem o THC também. O CBD tem uma finalidade medicinal maior para determinada enfermidade. No caso que a gente está focando, que é a epilepsia refratária de fisicontrole. Mas o THC também é muito importante, inclusive também está regulamentado depois do CBD. Então, hoje você já pode importar os produtos à base do THC. E depende, como eu falei, da enfermidade. O THC, ele é muito mais usado do que do CBD para quem tem dores, náuseas de câncer, da quimioterapia, né? Para esclerose múltipla, Parkinson. Parkinson é a mistura de THC com o CBD. E você vê relatos de pessoas que estão tremulando vários tempos e você começa a fazer o tratamento com as gotas do óleo e zera, zera, não tem como. Ela consegue amarrar um cadastro. Então, é direito à vida, né? Outra qualidade de vida. E que já se usa isso há milhares de anos e veio aquele todo processo de denominação de que a cannabis era uma coisa de outro mundo. E a gente sabe que veio da indústria do algodão, né? A gente sabe que o cânhamo, que é a fibra da cannabis hoje, é a mais potente, mais resistente no mundo. E naquela época lá, eles endeusaram a parte política lá nos Estados Unidos, o algodão para poder demonizar a parte da cannabis, né? E assim, a gente tem que passar por um processo como esse que aconteceu? E também que a gente tem que passar por um álcool, para imitar, é porque a gente está um processo como esse, mas a gente não está nem falando sobre a questão recreativa. Social e recreativa, mas um uso medicinal. Perfeito, exatamente. A gente ainda encontra muita dificuldade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a parte política e para você que está em casa, a gente conversa com o Leandro Estelitano. Ele é da Associação para Pesquisa e Desenvolvimento da Cannabis Medicinal no Brasil. Manda sua mensagem, manda sua pergunta para o Leandro que ele vai responder. E já que você falou na questão histórica de quando surgiu e o motivo pelo qual surgiu isso, essa proibição, essa demonização da maconha, eu queria que você rapidamente falasse sobre a experiência de outros países. A gente tem Portugal, que a maconha saiu da seara da polícia para ir para a seara do Ministério da Saúde com a Justiça. A gente tem a Espanha, onde já é legalizado você plantar três pés. A gente tem o Uruguai, que você pode plantar seis e já se vende em farmácia. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de outros países em comparação com as políticas públicas implantadas no Brasil. Perfeito. Esses países, eles já estão, essa parte aí, eles já pularam etapas. Todos os países, antes de ter essa legalização, eles começaram no cunho medicinal. E para mim não tem nenhuma diferença, mas sim de nomenclatura. Então, no Uruguai, que hoje é o país que é 100% legalizado lá, hoje você pode fazer pesquisas, você pode ter um desenvolvimento da cannabis com mais, não só com mais qualidade, mas respaldado pela lei. Hoje o Uruguai é o único país no mundo que é 100% legalizado de todas as formas. Aí tem outros países que existem... Plantio e comercialização. Tudo, tudo no Uruguai. Inclusive, a gente está aqui, ontem no lançamento da nossa associação da cannabis, lá no Instituto de Neurologia. A gente está com o nosso consultor da associação, que é o Marco Algorta. Ele é um dos principais produtores e pesquisadores da cannabis. Ele, inclusive, estava junto lá do Ministério com o Mujica, implementando a lei no Uruguai. Ele tem uma empresa que tem bancos de sementes, que isso é muito importante, você ter uma semente adequada para cada enfermidade. Poucas pessoas sabem disso também, né? Ele tem as sementes registradas no Instituto Pastê do Uruguai. Então, a gente está na parte da consultoria da planta, a gente está bem respaldado. E na parte médica, com o doutor Antônio Andrade, que dispensa comentários, né? Então, estamos bem. Começamos ontem o lançamento e agora é só partir para a produção. A gente já volta para falar, inclusive, sobre a associação, de que forma vai ser a atuação na Bahia e em outros estados do Brasil. Mas vamos dar uma pausa aqui para falar sobre a agenda cultural do final de semana. Brenda já tem aí algumas atrações para esse final de semana. E tem atração para você que está com dinheiro, para você que está sem dinheiro, tem coisa de graça. E tem um show do Paul McCartney que acontece hoje. Exatamente. Aqui o valor vai até... Quase mil reais. Para você que está com dinheiro para gastar, tem também o show do Paul McCartney hoje. Mas vamos começar com o que aí, Brenda? Bom, aqui a gente tem teatro. Falando de peças que começam a partir de amanhã e vai por todo final de semana, é o Corrupto, que acontece nesse sábado no teatro Eva Rez, na Livraria Cultura do Salvador Shopping, às 8 da noite. Os ingressos são 20 reais meia e 40 reais inteira. Eca, quanta sujeira, sábado também, das 4 às 6 da tarde, no Teatro Martim Gonçalves, no bairro do Canelo, aqui em Salvador. O preço é de 10 reais meia e a inteira custa 20 reais. Uma outra peça que está sendo bastante comentada aí é África, as a cena está preta. Neste domingo, a partir das 11 horas da manhã, no Teatro Vila Velha, no Campo Grande, aqui em Salvador. Os ingressos custam 10 reais a meia e 20 reais inteira. E, por último, o caso dos exploradores de cavernas. Domingo, às 7 da noite, no Espaço X do Bahia, no bairro dos Barris. A meia custa 20 reais e a inteira custa 40 reais. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre exposições e shows. Tá ok, é isso aí. A gente ainda tem exposições e shows e tem também as principais notícias, os principais destaques do site bocãonews.com.br. Vamos lá, Brenda, tem pergunta aí para o nosso Leandro Estelitano, ele é da Associação para Pesquisa e Desenvolvimento da Cannabis Medicinal no Brasil. Bom, eu queria saber como é que a associação vai atuar aqui na Bahia e como é que está o processo de estudo. Porque você disse que vocês vão começar a produzir esse extrato do CBD aqui. Então, eu queria saber como é que está esse processo pela associação. A gente já está há quase um ano nesse projeto. Ontem fizemos o lançamento, como eu já havia falado, no estudo de Neurologia. Graças a Deus foi um sucesso, surpreendeu. A gente tinha espaço para 40 convidados, a gente tinha quase 70. E nessa reunião que a gente teve ontem de lançamento, tinha pais com crianças com diversas enfermidades, buscando saber mais sobre a Cannabis Medicinal. A gente tinha promotores de justiça, advogados, dezenas de médicos. Então, ontem foi dado o passo inicial. O processo é o seguinte, Como a gente já havia falado, no Brasil, a gente não pode ter o cultivo. A gente precisa, como a gente falou, vai regulamentar isso daí até dezembro. E a gente já sabe. Então, como a gente já quer começar... Regulamentar o? O cultivo de plantio. Para fins medicinais. Para fins medicinais. Eles só vão dizer as regras, como é que vai ser os protocolos. Isso a gente não sabe. Já sabe porque ela já afirmou, já deu o veredito, que vai fazer isso até dezembro, regulamentar e colocar em prática já no primeiro semestre de 2018. Então, como a gente já quer dar início, como você falou, a questão do plantio e, consequentemente, a extração do óleo e atender esses 150 pacientes que a gente tem, a princípio, vão ser só 150, a gente tem que entrar com a liminar na justiça. Hoje, no Brasil, já existe uma associação que foi a pioneira, que é a Brace, lá em João Pessoa, na qual a gente viu todo o modelo, todos os trâmites. Então, a gente pretende agora, no começo de novembro, os advogados já estão dando a entrada, já estão formulando a petição, e vamos dar a entrada na justiça para poder receber essa liminar para começar já a produzir. Mas você fala a produção para comercialização? Para comercialização dos associados da associação. Ah, certo. Que são só esses 150 dos pacientes. Hoje, a gente já tem uma quantidade de quase 80 inscritos. A gente está buscando também alcançar esses 150 iniciais, porque quando você entra com a liminar, você diz lá qual a quantidade de pacientes que você vai atender. Mas, nesse caso, não seria possível só após a regulamentação da Anvisa para o plantio? Não, aí com a regulamentação da Anvisa, a gente esquece a parte da liminar. É porque a gente não quer esperar. A gente já sabe que vai ter a regulamentação. Isso é pré-regulamentação. É, e que vai ser a regulamentação vai ser em dezembro e aplicada até o primeiro semestre de 2018. Então, é até junho do ano que vem. Como a gente não quer esperar, porque a gente pensa e tem certeza que os pacientes têm direito à vida. São 150 que você falou? São 150. Em Salvador, na Bahia? Na Bahia. Na Bahia, porque no multirão que tem lá todo sábado, lá no Instituto de Neurologia, com o doutor Antônio Andrade, todo sábado ele atende uma base de 300 a 400 pacientes gratuito. Um trabalho que, inclusive, hoje é o aniversário lá. Queria dar os parabéns da fundação. 25 anos está fazendo hoje. Então, a gente tem pacientes também de interior da Bahia, né? Mas você tem, Leandro, um dado de quantos pacientes hoje em Salvador ou na Bahia estariam numa situação da possibilidade do uso de algumas substâncias provenientes da canábis? Só de, para você ter uma ideia, só de epilepsia refratária são 10 mil. Nossa! Que o doutor Antônio Andrade passou para a gente. Então, como a gente ia focar só na parte de epilepsia, né? Depois que a gente lançou o site da gente, a gente recebe de 30 a 40 e-mails por dia e de diversas enfermidades. Então, a gente chegou a um ponto de ter uma reunião e dizer que desses 150 a gente não poderia ter todo o quadro de associados e pacientes só de epilepsia refratária. Então, a gente vai trabalhar também com alguma quantidade de autismo, né? Esclerose múltipla. Pois são quantos associados? Hoje a gente tem já inscritos associados uma base de 80, né? 80 associados. E por isso que a gente vai chegar nesses 150, né? Para, depois disso, entrar imediatamente com a liminar. E como é que faz essa inscrição? É por e-mail? Pelo site. No site da gente já tem todo o campo lá, né? No site tem os médicos aqui que são parceiros nossos, colaboradores que podem receitar o CBD, né? Então, no site, no www.canabi.com.br Você, canabi com dois Ns e um B mudo no final, canabi, você preenche lá a ficha que a gente tem, né? E a gente encaminha para um atendimento com um dos médicos colaboradores para poder fazer aquele relatório médico. Ok. Agora, Leandro, como é que funciona estruturalmente a associação? Tem uma associação nacional e aqui é uma representação da Bahia. Como é que funciona essa parte do... Não. No Brasil, hoje, como eu havia falado, existe uma associação que funciona hoje, que é a Brassi, lá em João Pessoa, no mesmo formato, através de um aliminar. Eles funcionam lá desde 2016. E a nossa, pelo que a gente sabe, é a segunda, né? A canabi no Brasil. E ela é constituída aqui em Salvador. Eu sou um dos fundadores, o presidente. Tem o nosso... Nossos fundadores também, que constituem aquela nomenclatura, né? De associações. O evento de lançamento? Foi. Ontem foi o evento de lançamento e tiveram presentes lá. Quando você fala que existe através de um aliminar, como é que funciona isso? A gente vai ter que, com os advogados, né? Fazer toda essa petição, colocar todos esses 150 pacientes com relatório médico. Assim, não para a existência em si da associação, mas para os fins. Para os fins. Para a produção do produto final, da matéria-prima, né? Que é o plantio, que hoje no Brasil ainda não pode. E daí o plantio, você tem a extração do óleo, que é chamado o CBD, que é o canabidiol. Agora, a gente deve chegar num... É inevitável esse avanço medicinal, né? Você já trouxe informação da Anvisa, que eu não estava sabendo, que até o final do ano eles vão fazer essa liberação. E eu acho que a questão medicinal só tem de avançar, e eu acho que até em pouco tempo. Mas isso vai levantar, Leandro, uma outra bandeira, que é o seguinte, aquelas pessoas que são completamente contra o uso da maconha, seja para fim medicinal ou seja para fim recreativo, vão ter que aceitar que o fim medicinal venceu e vão se voltar completamente para a liberação, a possível liberação da maconha para fins recreativos ou fins sociais, como alguns outros especialistas chamam. Você também percebe essa tendência que pode acontecer? Pode, eu concordo. Inclusive, já está em trâmite, né? Essa parte recreativa aí já é uma parte mais política, né? Sim. Que já está lá no Senado, inclusive, já subiu, já está no Supremo. Já está no Supremo. E o Supremo já três, já deram voto e está três a zero, né? E o quarto pediu vista do processo. Então, isso é uma coisa política, né? A gente está passando por vários outros problemas no país, então, eu até concordo que nesse momento a gente tem outras coisas, outras prioridades até 2018 para poder falar um pouco dessa forma recreativa, regulamentada, né? Porque a gente sabe que na parte clandestina eles só precisam regulamentar e o Estado ganhar, porque legalizado sempre foi, né? Então, essa parte é o que eu entendo que vai acontecer nessa parte recreativa. E na medicinal, agora já está imediato, apesar de estarmos atrasados em relação ao mundo, né? Mas é até bom, porque o Brasil costuma seguir os passos dos países que ele já tem um segmento como os Estados Unidos, né? Então, tudo que acontece lá em algum momento vai chegar aqui. Vamos... Dar uma passadinha no Bocão News? Vamos lá, vamos para o site bocãonews.com.br. A gente volta com mais perguntas para o Leandro com relação ao uso da maconha para fins medicinais aqui no Brasil, especialmente na Bahia, que é onde a gente tem aí essa segunda associação para esse fim. Daqui a pouquinho a gente volta para essa entrevista, mas vamos falar agora de política. Aproveitando que a gente tocou no tema aqui STF, Senado, vamos falar sobre a política local aqui. A CM Neto anuncia que vai contratar cooperativa para transporte de servidores. Durante a apresentação do quinto eixo do programa Salvador 360, que aconteceu na manhã de hoje, o prefeito A CM Neto anunciou oficialmente o projeto Salvador Vai de Táxi, que tem o objetivo de realizar transporte de servidores por meio de uma cooperativa de táxis terceirizada. De acordo com o Neto, estima-se que haverá uma redução de 40% nos gastos públicos. O resto é saber agora qual vai ser a cooperativa, quais cooperativas vão poder concorrer e qual cooperativa que vai ganhar essa concorrência aí. Tem também a operação cumpre nove mandados de busca e apreensão em combate à pedofilia na Bahia. Oito pessoas já foram presas em flagrante durante a operação integrada Luz na Infância, que foi da em flagrada na manhã de hoje. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros do Chiep, Xamexame, Pituba, Barbalho, Barroquinha, Itapuã, Coutos e Caminho de Areia. E para você estudante aí que está buscando uma vaga na universidade que vai fazer o Enem, a gente traz também para você a notícia do Exame Nacional do Ensino Médio. A partir de hoje, os candidatos que vão fazer a prova poderão consultar o cartão de confirmação da inscrição. Esse cartão contém informações como local onde fará a prova e horário e outras instruções e é melhor também deixar o celular em casa. O acesso ao cartão pode ser feito na página do participante e também no aplicativo do Enem para smartphones. É isso aí. Outras informações também com relação ao site bocãonews.com.br está com Brenda Ferreira. Bom, é isso aí. Atenção para vocês que costumam pegar ônibus aqui, mais 22 linhas de ônibus serão alteradas a partir deste sábado aqui em Salvador. Na primeira fase das alterações do itinerário dos coletivos, mais 22 linhas serão mudadas neste sábado. Nessa etapa, elas passam a fazer integração com o metrô através da estação Transborro do Acesso Norte na rótula do Abacaxi. Para você ver as linhas, você compere lá no bocãonews.com.br. E falando de entretenimento, o vocalista da banda Massa Sonora é o primeiro representante de Salvador no The Voice Brasil. O nome dele é Tiago Velami. Ele apostou na canção I Love Me do músico John Legend e ganhou a aprovação de Michel Tello da conterrânea Ivete Sangalo de quem preferiu compor o time. Ele está aí fazendo o maior sucesso nas redes sociais por enquanto, né, Rafa? E promete muito nesse programa do The Voice. Mas agora, falando de boatos, a Transalvador explicou o áudio de WhatsApp sobre a cartela da Zona Azul. Quem utiliza o aplicativo do WhatsApp deve ter recebido ou pelo menos ouviu falar sobre um áudio que circula falando sobre as cartelas de estacionamento da Zona Azul. Na mensagem, o internauta afirma que há necessidade de destacar o número de série de cada cartela que serviria como garantia para recorrer na justiça por qualquer tipo de dano que o veículo viesse a sofrer durante o período em que estivesse estacionado no local. No entanto, a Transalvador emitiu uma nota de esclarecimento hoje pela manhã e afirmou que tudo isso é boato. Tá aí, os boatos que rolam aí pelo WhatsApp, você que tem os chamados Zap, Zap aí, cuidado, tem muita informação falsa circulando por aí. Você que também confere essas notícias, acesse o botão news.com.br e confere outras informações. A gente está aqui no estúdio com o Leandro Estelitano, ele é representante da Associação Fundador da Associação para Pesquisa e Desenvolvimento da Cannabis Medicinal no Brasil. Eu tenho mais uma pergunta, eu estava lendo um livro, Leandro, não lembro aqui o nome, mas ele é, o autor dele foi editor-chefe super interessante há alguns anos e ele fez uma viagem para o Marrocos, Estados Unidos, Uruguai, Portugal, Espanha, acho que esses países, para falar sobre o histórico do uso e da liberação da Cannabis nesses países. Alguns países avançaram, outros retrocederam e ele traz a informação da questão da saída, como eu falei de Portugal, da parte da polícia para a parte da saúde mesmo, ou seja, o Ministério da Saúde é quem deve tutelar essa parte do uso da Cannabis, principalmente porque quem usa para fins recreativos, o nome já diz, é um fim recreativo e quem usa para fins medicinais deve ser estrelado pelo Ministério da Saúde. Aqui no Brasil ainda não é liberado, mas quando for liberado, você acha que a tendência é que o Ministério da Saúde interfira diretamente nisso ou que a justiça ainda continue atuando como atua na atualidade? Eu, tomara que o Ministério da Saúde atue de forma concreta de acordo com as pesquisas, né? A gente sabe que o lindinho ainda tem muito preconceito em relação à planta e a esse tema, mas como a gente está falando da parte medicinal, existe estudo científico comprovado que tem a redução e a eficácia do tratamento com o CBD, o canabidiol, juntamente com o THC também. Então, espero que o Ministério da Saúde abrace essa causa e interfira porque não tem como, não é admissível você tratar esse tema com a forma policial. É, porque a parte burocrática vai ter que ser muito bem organizada porque são inúmeras famílias, milhares de famílias que vão precisar, que algum membro da família vai precisar de algum tipo de tratamento. Imagina você se aquela família começa a plantar, por exemplo, para uso medicinal ou uso próprio ou tem a própria erva em casa para extração de alguma forma do óleo para uso próprio e a polícia, um policial chega e prende algum membro da família. Então, são... Isso que você falou foi até interessante porque teve um caso ontem lá dos pais que estavam lá da pequena Laurinha, linda. Ela estava lá e ele já tem autorização da justiça para poder plantar e importar também o óleo. E aí, quando você pega ontem que o Marco, nosso consultor, estava olhando o óleo, não diz nenhuma, não tem nenhuma nomenclatura para você dizer qual a quantidade que tem. Então, aí você passa para o mercado que acontece hoje a parte clandestina, exatamente o que você falou. Hoje, no Brasil, milhares de pessoas estão usando esse tratamento mais de uma forma clandestina. Então, aí você não sabe qual a qualidade do produto que você está usando, você não sabe que cada paciente tem determinadas quantidades de gotas. Tem pacientes que tomam 200 gotas e tem pacientes que recebem e tem um resultado com 20. Agora, quando a gente fala, Leandro, em plantio, de que forma esse óleo é extraído em casa? A pessoa pode plantar e conseguir extrair esse óleo ou a pessoa também, o uso da maconha via fumo, cigarro, como se fuma normalmente a parte recreativa, também tem algum efeito medicinal? A parte recreativa, a parte, como você fala, fumando inalada, tem alguma coisa medicinal, porque vem da planta, mas a partir do momento que entra em combustão, você está fumando, já sai de uma total parte medicinal. então, conforme a gente estava falando também dela, eles têm, para você ter ideia como a gente está falando da parte judicial, a Laurinha, os pais têm que andar com a liberação na mochila dela, porque se ele for parado em algum lugar e encontrar aquele óleo de CBD nele, ele corre o risco de ser preso. Então, ela deu até esse depoimento ontem, é uma das poucas pessoas em Salvador que tem a liberação, porque a maioria faz essa forma clandestina em casa. Se você entrar hoje em algum site, você vê aí o formato misturando com álcool e não sei o que, aí você deixa uma quantidade de dias lá no álcool, ela é diluindo, então essa quantidade de dias já entrou centenas e milhares de bactérias, então você não tem uma qualidade do óleo específico. Então, é por isso que você num determinado momento está ingerindo 100 gotas e você poderia estar tomando 10 de um produto de qualidade específico. Mas existe o procedimento correto a se seguir em casa? Isso, existe o procedimento. E ele pode ser feito? Pode ser, pode ser, mas é complicado, porque hoje em dia todo mundo fala num plantio outdoor, fora de casa, num campo, numa praça. Então, esse sistema tem muitas, muitas, como é que se chama, muitas bactérias, então não tem uma qualidade. se você fizer uma planta e colocar do lado de fora e quando chover, então ali você já perdeu vários nutrientes que tem na planta. Então, hoje para você ter a parte medicinal é só em dó. Então, você tem que ter todo aquele aparato, são luzes específicas, são adubos específicos, temperatura, tempo, então tudo de uma forma correta para você ter um produto, uma matéria-prima de qualidade conceituada. Ok. A gente está chegando ao finalzinho do programa, mas antes vamos passar aqui pela agenda de shows do final de semana. A gente volta para se despedir e deixar uma pergunta para o nosso grande Leandro aqui. Mas vamos falar dos shows do final de semana. Como eu falei, tem show mais barato, tem show mais caro para você que está com dinheiro sobrando aí. Vamos começar por dois amores. O show acontece hoje à noite às 9 horas no Paripi Hall lá na Suburbana e o acesso custa 20 reais. Tem também o show de Paul McCartney acontece hoje às 9 e meia da noite lá na Arena Fonte Nova. Tem de 95 reais a 750. Tem para todos os bolsos aí. O Sun Fantasy acontece também às 10 da noite no Porto de Salvador com Aline Rosa e Babado Novo. 40 reais pista e 90 reais área VIP. Além disso, temos o ensaio de verão do Jao. Acontece amanhã às 5 da tarde na Praça Visconde de Cairu no Terminal Marítimo de Salvador. O valor 60 reais preço único. E também Paulinho da Viola convida Marisa Monte. O show acontece domingo às 7 da noite na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Os ingressos custam 70 reais a plateia meia, 140 reais o camarote meia, 140 reais a plateia inteira e 280 reais o camarote inteira. Como eu falei, tem para todos os bolsos aí. A gente tem teatro, tem cinema, tem uma série de atividades que você pode curtir no final de semana, mas entre um e o outro você pega o smartphone e dá um acessado no site bucãonews.com.br que é o site que mais cresce na Bahia. Brenda, a gente está chegando ao finzinho, mas vamos deixar mais uma pergunta para o Leandro. Vamos sim. Só para finalizar mesmo, você disse que a gente tem um índice aqui na Bahia de 10 mil pacientes e a associação inicialmente pretende atender 150. Vocês pretendem aumentar esse número de pacientes com o passar dos anos e vocês têm uma estimativa de quanto tempo a associação vai atender mais pacientes e não vai... 10 mil é epilepsia, né? Fora as outras é só de epilepsia, exatamente. É muito grande o quadro com essas efemindades. A priori, como a gente vai entrar com a base da liminar, né? E vamos pegar todas a expertise de todo o cultivo e da extração de forma adequada, né? E com o consultor que já tem toda essa bagagem que a gente falou. A gente, a priori, vai trabalhar com esses 150. Mas como a gente falou que a Anvisa daqui a alguns meses já vai regulamentar todo o protocolo, aí a gente não vai precisar mais de questão de eliminar, né? Vamos ter que buscar o quê? O que a gente já busca a partir de ontem através do lançamento que são parceiros, colaboradores... E eu ia perguntar como é que a associação pretende se manter? Por enquanto, foram... O projeto para poder nascer aconteceu com recursos próprios nossos, né? Dos quatro fagadores, né? São os quatro baianos? Isso, não. São dois baianos, um paulista e um uruguaio. Então... Mas todos atuam aqui? Todos atuam. Só o Marco Algorta, que ele é consultor e anda viajando, mas sempre ele vai estar vindo aqui todo mês para estar monitorando todo o plantio e a extração. Então, depois que tiver regulamentada essa lei aí, a gente vai buscar apoiadores para poder crescer e limitar essa quantidade de associados e pacientes. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação, Leandro. É isso aí, você pode acompanhar essa entrevista já já quando a transmissão terminar e a partir de amanhã no site Bocão News você também vai poder conferir ela. Muito obrigada, Rafa. Mais uma vez, obrigada. E é isso aí. Até segunda-feira. Pois é, segunda-feira a gente volta com o programa Fato e Opinião a partir das duas da tarde aqui ao vivo no Facebook, na live do Bocão News e terça, quarta e sexta-feira também a partir das duas o programa Pauta Livre aqui para você. Terça-feira a gente tem aqui um representante do CINE para falar sobre emprego e quarta-feira um representante do Ministério Público do Trabalho para falar sobre toda essa polêmica envolvendo as mudanças para a nomenclatura para você usar a nomenclatura de trabalho escravo ou não. O governo Temer já deu a entender que pretende mudar essa medida provisória mas, por enquanto, ela continua valendo e esse tema polêmico vai ser tratado aqui na próxima semana. Até lá. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.